E se juntar todas as luzes de São Paulo Dos prédios e dos carros ainda não vai dar Nem a metade do que eu sinto aqui Tentar somar E se for pouco o resultado Junto a todos os estados ainda contam o mar Será que agora dá? E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom me diz Se falta alguma coisa pra você Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota é um te amo pra você